Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Lairton e seus teclados Algumas semanas atrás eu coloquei aqui na comunidade do Youtube perguntando qual história é que você queria A história de Lairton e seus teclados, a história de Zezo Portiguar e a história de Léo Magalhães E vocês votaram assim, primeiramente a história de Léo Magalhães e eu já trouxe aqui no canal E por sinal a história está muito boa Em segundo lugar vocês votaram que queriam a história de Zezo Portiguar E em terceiro lugar ficou a história de Lairton e seus teclados Então hoje eu resolvi trazer a história de Lairton e posteriormente eu vou trazer aqui para vocês a história de Zezo Portiguar Então se você está chegando agora no canal e não é um inscrito, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Que é para você não perder mais nenhuma história aqui do canal Então hoje é o dia de você conhecer a história de Lairton e seus teclados Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Lairton Paulino da Silva Popularmente conhecido como Lairton e seus teclados Nasceu no dia 14 de julho de 1972 Na cidade de Altaleg do Pindaré no estado do Maranhão Ele começou na música ainda muito novo E o primeiro instrumento que ele aprendeu a tocar foi violão E isso com apenas 8 anos de idade Naquela época um grande feito Já que Lairton ainda era criança E ali nos anos 80 as coisas eram literalmente muito difícil Posteriormente ele aprendeu a tocar guitarra e teclado E é bom a gente ressaltar que ele aprendeu a tocar esses instrumentos sozinho E só de aprender sem ajuda Ele ali já mostrava que seu futuro na música iria ser brilhante E sabendo tocar os seus instrumentos Ele começa a fazer suas primeiras apresentações E isso já com 10 anos de idade Lairton ressalta que na época ele era muito novo para cantar a noite toda E quem ele acompanhava nos shows era seu pai E como tudo não é fácil Lairton ainda não vivia da música E para conciliar ele trabalhava de vendedor ambulante E o pouco dinheiro que ele ganhava ajudava seus pais com as necessidades dentro de casa E diante de tanta dificuldade Ele sonhava em ser um cantor conhecido nacionalmente E com o seu talento era só questão de tempo para isso acontecer E aos 17 anos de idade em busca de seus sonhos Ele resolve dar um passo importante na sua vida Deixando a sua cidade natal para ir morar na cidade de Santo Inês Na casa de Dona Zuzu E quando ele saiu de casa Só levou um par de tênis e duas mudas de roupa Porém como ele trabalhava e chegava tarde do trabalho Sentiu que estava incomodando E resolveu sair de casa E ir morar com sua amiga que se chamava Raimunda A mesma que cantava com ele na igreja E na renovação carismática católica Mas como ele chegava muito tarde em casa Devido a suas apresentações nas casas de Seresta Ele ficava com vergonha de acordar sua amiga E às vezes dormia na garagem Ou até na rua E passando por todo esse sofrimento Ele não queria voltar para sua casa Devido que ele prometeu para sua mãe Que só voltaria depois que ele realizasse o seu sonho A gravação de um disco E Lairton passou por algumas bandas locais E cantava muito nas casas de Seresta E no ano de 1998 Ele enviou uma fita para a gravadora Gema Obtendo a aprovação e a gravação do seu primeiro CD Que na época fez um verdadeiro sucesso Com a música Morango do Nordeste E no começo Seu disco era totalmente sem muitas pretensões E com o sucesso da música Em poucos meses O disco vendeu mais de um milhão de cópias E Lairton caiu muito mais no gosto da galera Quando ele conquistou nada menos Que sua madrinha Marlene Matos Que o lançou na mídia Através do programa Planeta Xuxa Consagrando de vez a sua carreira E suas músicas começaram a ser bastante tocadas Primeiramente nas rádios de todo o Nordeste E posteriormente em todo o país Com o sucesso do single Morango do Nordeste Lhe rendeu um disco de diamante Recebido no palco do programa do Domingão do Faustão Ele que é mulherada Mulherada Homem também Todo mundo nessa área Todo mundo E eu tentei botar força Falei pra frente Quando me soltaram foi de uma vez Eu tava sem apoio Bati com o ombro no carro E quase quebra né Deslocou o ombro mesmo Deslocou o ombro Aí o que que acontece O outro show você não foi Foi isso mesmo Ô louco bicho Mas como é que você vai tocar com uma mão Como é que toca com uma mão só Com uma mão só Você toca com uma mão ou com duas caçula? Com as duas Com as duas é? Ah tá legal Caçula sempre tá com duas Agora quem é mais experiente Toca com uma só né Toca com uma então Olha o caçula Caçula é do tempo Toca com as duas ainda Longe E você fez um show assim mesmo? Brincadeira meu Por isso que essa fera hoje Tá recebendo aqui ó Disco de platina Um milhão de cópias Opa Maravilha hein garoto Disco de diamante Pusera de platina na ficha Mas diamante não 18 anos de carreira Com essa super banda Você tá careca de saber Que o certo é acompanhar A música romântica Tá certo meu Maravilha Guarda lá então Maravilha gatinha E atenção então O Brasil inteiro tá curtindo O som romântico do Maranhão E ele ainda tá com a meia asa Tá tocando com meia asa Mas ainda assim Tem show hoje ainda não? Não hoje não Hoje não Porque você tá arrebentado? A gente tirou o dia hoje Pra ver até aqui né Aqui então Pra todo o Brasil Lairton dos teclados E ali naquele momento Nascia mais um fenômeno Da música romântica brasileira E como eu falei anteriormente As suas músicas começaram A ser bastante tocadas Primeiramente Nas rádios do Nordeste Posteriormente Em todo o país Chegando a atingir A marca de mais de 3 milhões De cópias No ano de 2000 E foi justamente No ano de 2000 Que ele lançou Seu segundo álbum Intitulado como Lairton e seus teclados Vol. 2 Porém Sua divulgação Foi denominado pelos fãs Moranguinho 2 E vendeu mais de 500 mil cópias Compostas por 16 faixas Com 3 músicas inéditas Trazendo algumas composições Reconhecidas pelo público E a música Tentei te esquecer Foi a principal aposta do disco E Lairton já conhecido Em todo o Brasil A cada apresentação Em programas de televisão Chegava a atingir 30 pontos de audiência No Ibope Embora na época Lairton já está Bastante famoso Ele não perdeu Sua essência E seu jeito humilde Prevalecia muito No cantor E isso fez com que Cada dia mais Ele fosse conquistando Uma grande quantidade De fãs E o seu terceiro CD Mantendo as origens Dos anteriores Lairton continuou Mantendo todo o sucesso E mais uma vez O sucesso da música Nordestina Vendeu mais de 100 mil cópias Em apenas uma semana E é bom nós lembrarmos Que o mesmo É bastante religioso E sempre agradecer A Deus e sua família Pelo sucesso alcançado E com 4 anos Assumindo os principais lugares Na música brasileira Ele lança seu quarto álbum Titulado como Lairton 4 Com 14 faixas E como era de se esperar Mantendo o romantismo Todas as faixas Fizeram um verdadeiro sucesso E Lairton concretizou Mais ainda o seu nome Com a música Anjo Azul E Lairton também Lançou seu primeiro DVD Na cidade que ele adotou O Santo Inês Um show com uma mega estrutura Onde na mesma noite Teve o show da banda Gatinha Manhosa E logo depois ele lançou Seu outro álbum Seu outro álbum Intitulado como Lairton e seus teclados E banda Pela gravadora Dn Music De Fortaleza No Ceará Um disco com 18 faixas Onde se destacaram As músicas A procura do amor Louca saudade Noite e dia Entre outras E ali ele já se consolidava Na música romântica brasileira Conseguindo marca Difícil de ser alcançada Por outro cantor De Seres É bom a gente lembrar De alguns fatos marcantes Que aconteceu na vida do cantor Em 2018 O mesmo se candidatou A deputado federal No Maranhão Lairton obteve 7.258 votos Totalizando 22% dos votos válidos Mas não foi eleito Na eleição No mês de setembro De 2019 Lairton vota Sua cidade natal Alta Leg do Pindaré E grava mais um DVD Comemorando 20 anos De carreira Talvez um dos motivos Que fizeram Lairton Não manter o sucesso Do início dos anos 2000 Tenha sido A evolução dos gêneros Como vocês sabem O Arrocha Surgiu através Da Seresta E hoje tomou conta De quase todo Do Nordeste Bom rapaziada Esse vídeo foi mostrando Um pouco da história De Lairton E seus teclados Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Se você gostou Não se esqueça de comentar Deixar o seu like Se inscrever em nosso canal E ativar o sininho De notificações E se você quer ver Alguma história aqui no canal É só me mandar um direct Lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Easley Que com certeza Eu vou estar lhe respondendo Muito obrigado E eu espero você No próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí